Uma equipe de reportagem da TVMS Record esteve há pouco na Zona Norte de Campo Grande, porque os moradores ligaram, tem polícia, porque a polícia está sim lá no Residencial Iguatemi, lá no fundão da Zona Norte, depois do Vida Nova, né, Semi? Lá bem depois do Anast, do Nova Lima, Residencial Iguatemi novinho, os verdadeiros donos das casinhas populares estiveram lá já para tomar posse das residências, que já foram desocupadas, né, ontem você viu aqui no Balanço Geral, a medida judicial mandou para que todos os invasores fossem retirados, o pessoal foi retirado numa boa, porque tinha que obedecer, a polícia estava lá para cumprir a determinação, o pessoal saiu das casinhas e pulou a cerca. Do lado de lá das casinhas, no bairro, tem um terrenão, parece com um fundão, a chácara também, né, e o pessoal arranjou moradia lá. Vamos ver como é que está tudo isso, põe na quadrada, Pico. Uma calmaria, pelo menos aparente. O cachorro que ontem ficou assustado com a presença da polícia, hoje passou o dia assim, dormindo debaixo do carro. Nas ruas do Conjunto Iguatemi, crianças brincando normalmente. Aqui um dia depois do despejo, que foi tumultuado, com presença de polícia e tudo mais, hoje está bem tranquilo. Ah, ficou um clima assim, nem bom nem ruim, mas por enquanto está tudo jóia. Se no residencial Iguatemi a situação é de uma aparente calmaria, aqui é totalmente o inverso. As famílias que foram despejadas ontem, resolveram invadir esta área aqui, ó. Muitas delas vieram montar barracos, algumas já dormiram esta noite aqui, estão percorrendo bairros vizinhos, pedindo madeira, lona. E uma situação que a gente tem percebido aqui, é que as crianças é que estão sofrendo uma situação de falta de alimento, falta de condições de própria higiene. E todos aqui decidiram não conversar com ninguém, com nenhum veículo de comunicação. O silêncio de quem teve de sair das casas do conjunto Iguatemi à força, só foi quebrado com o barulho do martelo. A polícia militar faz ronda no local, vê tudo de longe. Agora à noite, parece que são três viaturas da polícia militar, o pessoal ali da área do Nova Lima, que faz o policiamento, está empenhado em cuidar dessa região. E o proprietário desse terreno, que agora foi invadido pelas famílias que antes estavam nas casinhas, ainda não entrou com o pedido de reintegração de posse na justiça. E aí, depois de ver essa reportagem, a pergunta é quanto à atenção social, né? O Edson ressaltou bem que as crianças estão em situação precária, né? A gente procurou o poder público. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo Grande e a informação passada para a gente é a seguinte. Essas famílias aí que estão sendo mostradas tiveram a opção de ir para o centro de triagem do Migrantes, que fica lá no Parque dos Poderes. Essa alternativa continua valendo. Por enquanto, é essa a atenção social oferecida pelo município de Campo Grande. Só que ninguém é obrigado, né? As famílias optaram por montar esses barracos ali. Elas tiveram a opção. Não, vamos ficar no terreno. Portanto, se forem ao CETREME, ao centro de triagem do Migrantes, se elas toparem essa opção que foi dada pela Prefeitura, a Prefeitura de Campo Grande garante pelo menos 15 dias de abrigo lá no centro. É um prazo para que essas famílias arranjem um lugar para morar que não seja ilegalmente ocupando terrenos como estão fazendo. Essa é a posição oficial. Tomara que se resolva tudo na maior tranquilidade, né? Sem problema, né?